É ali né que a gente caiu, aeroporto, aeroporto é nosso, aeroporto é nosso Beleza, beleza É melhor sair daí Quantos metros pra pular? 700 é bom, é bom 700 é o esquema Ó, da outra velhete caindo vermelho e era ó, uma bosta Vamo naquele lado da frente onde tá marcado ali ó Ih, vou ter que esticar bastante agora véi Cai errado, velhete vermelho Beleza, posso ir Tem um helicóptero, helicóptero É, helicóptero não é tão legal não, caiu junto com a gente aqui Tá no galpãozinho aí na sua frente Pablo Tô junto Caiu junto com a gente aqui Quer ajuda? Eu já posso falar aí Tá comigo, tá comigo Peguei, peguei Ogre, peguei, peguei Beleza Tô falando aí com vocês Ah, morri Morri Desergado Mas pegaram aí, eu tô vivo, tô vivo Já tô aqui safe, aqui do lado Ninguém sabe que eu tô aqui Na lixeira Tem mais aí, tem mais aí Ah não, tem aqui, tem comigo Tem mais Tem, tem mais Marquei, marquei Putz Aí, aí tô Tá em mim Ok Tá marcado Ok Eu fui pro, eu fui pro golar Tá de boa A luta começou Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera Dá uma xingada mesmo Força por fora Acerte a testa deles com uma pedra bem chocada A. Pera Que coisa tá voltando Presta atenção Você vai tá lá daqui Oocro foi contado Eu fui Vence essa luta e você volta pra a linha de frente Mas se você perder Revolver do me piorar no Gulag Hora de ganhar a sua liberdade Soldado Merda velho Eu acertei muito a pé, tá do outro lado. No meio, pra ver. Tomou a flecha no pé dele, a flecha! Mano, vou conferar aqui esperando vocês, tá? A sua equipe pode te cobrar de volta se tiverem dinheiro. Que merda. Já volto. Perdeu? Perdi. Eu tô com 3.000 já, Ogro. Só achar o bagulho aqui. O bagulho eu acho pra você. Tá. Não, caralho. Pera aí, eu quero essa no 1. E essa aqui no 2. E isso... E essa aqui é uma... Acabou pra mim. Run! Precisamos de radar. Mandar recall. Mano, só tem ele. Vou aproveitar. Boa, pegou a colete. Pornadinho, BF. Tá bom. É bom que pega o gold dele. Já lootearam, eu acho. Não, não, não. Tá livre. Tá de boas. Você... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não sei da onde, não sei da onde. Tá aqui de cima. Uh, caiu. Caiu. Caiu, caiu direto, caiu direto. Linda. Pega o gold, pega o gold. Vou pegar, vou pegar. Chamei. Se falar que não fui humilde, chamei o painho. Um drop de painho. Imobilizado. Vamos ali com ele, vamos ali. Um drop de anarquia. Um anarquia aéreo. Não, não. Meu double shift não pode. É... Mano, tô sem dinheiro. Sem colete. Oi? Tem stamina. Depois de um certo tempo, você não pode ficar sprintando infinito, não. Não tem um marcador pra isso, não, né? Vamos lá, vamos aqui, olha. Vou dar nesse helicóptero ali. Quebrei o colete de um. Deu uma travadinha aqui. Caraca, eu preciso muito de colete, velho. Cuidado aí. Ó, tem uns caras ali embaixo tirando. Marquei, marquei. Marquei, marquei. Ó, um cara em cima do teirado. Marquei. Voltei, porra, voltei. Tô vivo, tô vivo. Três malucos em cima do teirado. Três, três, três. Out, 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 out. Mete o out. Ali, ali, ali. Marcado, marcado. Vai ser ela. Caiu do, caiu do telhado, pulou do telhado. Tinha uns caras nas árvores também, tá? Vai chegar uma galera aqui. Círculo fechando agora. Beleza. Tu vai pra safe? Tá vindo um motoquinha aí por trás. Tá vindo o mapa? Tô. Aliás, uma coisa que eu gostei foi ter mapa, viu, velho. Ficar muito perdido do clube. Beleza. A gente tá numa área legal aqui. Dá pra pegar os caras descendo, tá ligado? Vai vir muita, muita gente descendo aí, velho. Muita. Vamos pegar uma casinha ali. Galpão. Parece ter loot ali embaixo ainda, hein. Onde o Pava tá. Tô vendo o cara aqui. Marquei. Ah, não. Usei a coisa. Tá, tá aberto. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Tá vendo? Sim. Pulandinho. Nossa, já tá aqui, ó. Marquei. Dendo o esquipinho. Aqui dentro também. Tô contigo, Pava. Nossa, eu me dei na boca. Caiu. Mano, dentro daquele esquipinho ali em cima que eu marquei, ó. Certeza. Você viu que a gente tem uma caçada, né, Pava? Tá marcado no mapa. Tô caçado? Caçada. Não, nossa, a gente tá caçada. Cai, cai, cai. Olha pra cima, só olha pra cima. Tô descendo aí pra vocês. Tô vendo. Derrubei um, acho. Tão safe no muro. Tão safe no muro. Tô indo, tô indo aqui. Pode deixar que eu, pode deixar que eu levanto, Pava. Pode deixar. É? Beleza, vamos fazer a play então. Passo. Tô levantando. Vai lá, Ogron. Cara, a gente precisava era de... Fazer a play. Ah, quase derrubei o segundo. Fazer a play. Um vivo, um vivo, um vivo só. Caiu. Boa, boa, boa. Levanta, levanta, levanta. Calma aí, time. Nós conseguimos um bônus de contrato. Nós temos dinheiro, tá? Ali embaixo tem zona de compra também. Dá pra pegar colete pra caralho. Dá pra pegar muito colete. Colete não dropa dos amigos não? Dos inimigos ali? Cara, dropa, mas muito pouco. Só os que eles não usam, claro. Pega ali a zona de compra ali, ó. Tem ali embaixo, um carrinho. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Boa, tá indo lá. Vou gastar esse dinheiro, velho. Ah, tem um. Comprar um vantezinho. Um wavy. Comprar um wavyzinho, comprar um colete. Se a gente conseguir. Dá uma espiada, velho. Precisa de demolição. Tem aqui dentro, tem aqui dentro. Tem aqui dentro, tem aqui dentro. Vem comigo. Dali é o practice range ali. Tamo junto, Pablo. Tem aqui dentro, certeza. Boa. Peguei um. Passar. Vai. Caiu, caiu. Boa. Montou. Montou. Boa. Pega a vendinha, velho. Pega a vendinha, pelo amor de Deus. Pega a vendinha. Enche o colete, galera. Cadê a vendinha? Aqui, ó. Lá na anarquia, lá. Beleza. Enche o colete. Pega o wavy. Ou, se liga. A play é o seguinte, mano. Vem por aqui, ó. Por trás deles. Tem um cara do lado da anarquia. Se liga, se liga. Tá vendo o mapa? Sim. E o wavyzinho pode demais. Ó o gás. Gás fechando, gás fechando, gás fechando. Gás fechando. Pula o muro. Porra, velho. O gás vai sair, né? Ó, lá em cima. Olha aqui, tem a caixinha. Ok, derrubei um. Ali, ó. Marquei. Boa. Quebrei a colete. Nossa. Que bala. Boa. Pega... Pega sua munição ali. Aqui, ó. Na caixinha. Já peguei, já peguei, já peguei. Sobe. Já chegando, clã. Puta merda, velho. Vou usar outro wavy, hein. Beleza. Usa, usa, usou. Opa. Tem um pra esquerda ainda. Tem uma casinha aqui. Lançando concussão. Lugar granada lá. Lançando granada. Cadê ele? Tá atrás da casinha. Tá atrás? Deve estar atrás. Não, tá em cima então. Não, tá em cima não. Tá, não. Ai, tá sim. Tomei de cima, tomei de cima. 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 Tem uma reunzinha. Música